Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui. Olha a parte 3 da nossa série aí sobre os 30 pontos da reforma da Previdência. Se essa reforma não passar, o Brasil vai quebrar, certo? Olha só, gente, alguns comentários aqui também as pessoas têm colocado. Giovanni, então, por que você não fala isso para os políticos? Por que os políticos não olham isso? Gente, são poucos os políticos ali que entendem de lei, que tiveram contato com alguma lei, tiveram contato com muitas outras coisas, mas com lei é muito difícil, eles nem conhecem o processo legislativo. A própria técnica que veio do governo era um lixo, tecnicamente falando, era um lixo. Ah, Giovanni, mas ele é um mito! Poxa, respeito você gostar dele, isso é gosto, né? Gosto e mais alguma coisa, cada um tem a sua, mas aqui eu não estou tratando de gosto, isso aqui não é questão de gosto, isso aqui é uma questão existencial, uma questão de necessidade, é igual o arroz e feijão, ali não é gosto. Você não, ah, não, não gostei desse feijão porque está faltando, sei lá, algum tempero aí, pouco alho, pouca folha, né? Tem uma folha que você coloca dentro do feijão e tal, o mineiro gosta muito. Então não tem nada a ver, gente, é o essencial ali, isso aqui, como eu disse no outro vídeo, não é questão de ser otimista ou pessimista, é ser realista e aqui não tem essa questão de gostinho, sabe? Ah, eu sou PT, ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou comunista, ah, eu sou capitalista, eu sou liberal. Não tem nada a ver, gente, é olhar para a lei e verificar a quem ela está favorecendo e a quem ela está prejudicando ou a que direitos ela está resguardando, protegendo, é isso. Você olha para a lei e lê, não é eu ficar aqui fazendo discurso ideológico, falando que o Brasil vai virar uma... se não votar a PEC, o Brasil vira Venezuela, se votar a PEC, o Brasil vira uma Finlândia. É desse jeito que eles estão colocando, só que o cidadão não está acostumado a entrar ali nas minúcias, e é isso que a gente tem feito aqui. Ah, antes que eu esqueça, por favor, se inscreva no nosso canal, se você quiser também, ou até a opção de você se tornar membro do canal. Algumas pessoas já são membros, membros, membros não, membros do canal, e a gente tem conversado pessoalmente, pessoalmente, é, inclusive pessoalmente, é, conversado pelo WhatsApp, e às vezes tem questões pessoais que queiram ter um esclarecimento, que eu aprofunde um pouco mais, eu também faço isso. Torne-se membro aí do nosso canal, certo? Vamos lá, gente, questão ponto aí 21, olha o que diz esse ponto 21. As contribuições diferenciadas pagas pelas pessoas jurídicas em razão da atividade econômica poderão ser criadas, ele não está criando, ele está falando que poderão ser criadas, igual aquele imposto sobre grandes fortunas, poderão ser criadas, só que me diga, quando foi criado? Já temos 35 anos de Constituição, foi criado? Não. Você acha que vai ocorrer essa contribuição diferenciada? Também não. Vamos lá, 22. Político, políticos poderão optar em permanecer no Estatuto dos Congressistas e não aderir ao regime geral de Previdência Social, poderão assim ganhar acima do teto e com integralidade e paridade, certo? Olha aí, isso aqui é fato, está lá nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, já falamos disso daqui, e se você quiser tirar dúvida, só pegar aí a PEC da reforma aprovada na Câmara e dar uma lidinha, certo? Vamos lá para 23. Pensão por morte de políticos é integral, gente, e sem limite de idade, de acordo com o Estatuto dos Congressistas. Também acima do teto, com integralidade e paridade. Paridade, já falamos aqui, vou lembrar, integralidade, você quando vai se aposenta, você continua recebendo o mesmo que você recebia na ativa. Paridade, aumentou na ativa, aumenta sua aposentadoria também, legal, né? Recebe integral, é isso que está colocando aqui. A pensão por morte dos políticos é isso aqui, desse jeito. 24. Trabalhadores e servidores, lei complementar poderá criar benefícios não programados, inclusive acidentes de trabalho, salário e maternidade também, a serem atendidos concorrentemente pelo NSS, também pelo regime próprio de previdência, e pela iniciativa privada. Quem é a iniciativa privada? Os bancos. Então, possivelmente, pode você fazer um plano de seguro ali, né? Um plano para atender essas demandas, esses benefícios não programados. Olha, quando eu ficar grávida, eu quero receber aí um benefício, é mais ou menos isso. Entendeu? Vamos lá, 25. O MEI, gente, microempreendedor individual, doméstica e aqueles de baixa renda, poderão se aposentar, sim, pagando um percentual menor. Mas, só com 62 anos mulher, 65 anos homem. E só vão receber um salário mínimo, não tem como receber mais. Certo? 26. Lá na DCT, o que é a DCT? Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Eles tratam de quatro regras principais ali. A primeira regra é sobre o direito adquirido, ou seja, até antes da publicação da PEC, direito adquirido. Depois, tem mais duas, três regras de transição. Quais são, gente? Depois da publicação da PEC, até janeiro de 2020. Segunda regra de transição, depois de janeiro de 2020. Terceira regra de transição, depois de janeiro de 2022. Tratam essas três regras, mas o direito adquirido. Vamos lá, 27. Trabalhadores privados e do setor público, fica vedada a conversão de tempo comum em tempo especial. Ou seja, por exemplo, você trabalhou dez anos como enfermeiro. Só que aí, por algumas circunstâncias, você acabou não conseguindo mais emprego como enfermeiro e foi trabalhar na área administrativa, no escritório de contabilidade, por exemplo. Aquele seu tempo especial, você poderia computar 1.2, 1.4. Só que com essa nova reforma da Previdência, não. Aquele seu tempo em atividade periculosa, com periculosidade, em área de risco, com risco à saúde, à integridade física, conta como tempo comum. Olha o que está colocando. Fica vedada a conversão de tempo especial em comum. Olha aí que covardia. Vai ser questionado com certeza no STF. 28. Como se calcula, gente, a aposentadoria do trabalhador privado? Como é que se calcula? Já coloquei isso para vocês, mas vamos lá. Olha só. Vai computar todo o seu período contributivo. Ah, eu tinha contribuições em 80, em 70. Vai contar todo o seu período contributivo. Então, só aqueles períodos que você tem contribuição. De todo esse período contributivo, você tem direito a 60% da média aritmética de 60%. Certo? No nosso hoje, de julho de 94 para cá, é computado aos 80% maiores. Agora vai ser o quê? 60% maiores de todo o seu período contributivo. E, no que exceder 20 anos, no que exceder 20 anos, aumenta-se 2%. Então, vamos supor que você tenha 30 anos de contribuição. Pegaram 20 anos só. Então, você tem mais 10 anos. Esses 10 anos dariam 20%. Então, quanto você vai receber daquela média aritmética? 80%. Consegui esclarecer? Vamos continuar aqui. 29. Como ficou a aposentadoria especial, gente? 15 anos de exposição, 55 anos de idade no mínimo. Tem que ter. É cumulativo isso, tá? 20 anos de exposição, no mínimo 58 anos de idade. 25 anos, 60 anos. Então, 15 anos, no mínimo 55. 20, no mínimo 58 anos de idade. 25 anos, no mínimo 60. 60 anos, na legislação atual, não tem esse limitador de idade. Mas, aqui, vai passar a ter esse limitador de idade, certo? Por último, isso aqui é uma bomba na cabeça do servidor público. Por quê, gente? Olha só. A União poderá extinguir os regimes próprios. E essa hipótese de extinção, gente, ela pode acontecer mesmo que o regime próprio que eles venham a extinguir esteja superavitário. extingue, manda o dinheiro pro caixa, lá pro NSS e vai todo mundo pro NSS. Essa é a regra que tá aqui. Então, assim, eles dão com uma mão e tira com a outra. Então, você policial militar, você bombeiro militar que acha que tá bem na fita, também não. Porque você pode vir daqui a pouquinho aqui pro NSS. Você militar que acha que vai ganhar integralidade e paridade, tá bem na fita, também não. Por quê? Porque 80% do efetivo militar é de temporário e vai vir aqui pro NSS ou pro regime próprio. E o regime próprio pode ser extinto. Então, essa é uma regra que tá aqui. Os servidores públicos não estão vendo isso. E aí, parece que tá ganhando, mas todo mundo tá perdendo. No fundo ali, quem vai continuar ali na mamata são aquelas, os militares ali realmente de carreira e os políticos, como sempre, né? É complicado, gente. Assim, a gente olha essa situação e fica indignado e fala, poxa, como é que esses caras não veem? Como é que esses caras não enxergam isso? Como é que eles fazem isso com o povo? Gente, mas é o jogo deles lá. Parece que, assim, não há essa cumplicidade com o que você faz. Podia ser igual a... Vamos supor, olha só. Você vai pra uma peça de teatro. Você tá assistindo lá o teatro. Aí, você percebe que aquela peça é uma bosta. Você não gostou da peça. A peça é horrível. Cara, não tem como você ir lá no guichê lá que você pagou o ingresso e falar, olha, eu quero meu dinheiro de volta porque essa peça é uma bosta. Já era. Você entrou, vai assistir até o final. Só que aqui não, né, gente? Aqui é uma democracia. Há um processo político. Então, assim, fiscaliza seu político, o político que você votou. Fiscaliza o partido. Tenta, pelo menos, acompanhar. Se você não poder fiscalizar. E sai um pouco dessa nóia de direita e esquerda, sabe? Lula preso. Bolsonaro 2022. Sai dessa nóia. Somos cidadãos brasileiros. Temos que pagar nossas contas. Na verdade, eu sempre faço a alustração do seguinte. É como se fosse um muro, sabe? O PT pinta o lado do muro dele de vermelho. O Bolsonaro ali, à direita, pinta o muro dele de azul. Mas a gente é o que levanta o muro, sabe? A gente é essa parede de contenção. Então, e ali no meio, dentro ali, continua a essência do muro. Que é ou é barro, argila, né? O concreto, vergalhões ali, ferragem. A essência continua ali. E essa essência é o cidadão brasileiro. Que tem que... E pensa o seguinte, gente. A essência, ela não é contaminada. Nem com a tinta azul, nem com a tinta vermelha. Ela não faz parte desse tipo de guerrinha ideológica. Vamos sair um pouco disso. Esquerdopata, direitopata. Também sei que se falam isso. Vamos pensar um pouco como cidadãos brasileiros. Claro, respeitando a opinião de cada um. Se você admira o Bolsonaro, gosta, é fanático ou não, eu respeito a sua opinião, eu vou respeitar a sua opinião, a sua oposição. E é um direito seu. Assim como o petista, que a casa toda vermelha, adora o Lula, arrancou até um dedo pra aparecer mais com o Lula. É uma escolha sua, eu vou respeitar. Só que o fato de eu respeitar não quer dizer que eu tenha que me submeter à sua opinião, sem qualquer fundamentação. Eu gosto muito da frase seguinte, não aumente seu tom de voz, melhore seus argumentos. Espero ter ajudado um pouquinho aí. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.